Ainda na primeira metade da década de 80, eu tive acesso a uma fita cassete amarelinha que tinha gravação do Grito Suburbano e do primeiro disco do cólera, O Tente Mudar Amanhã. A partir dessa experiência, comecei a me envolver um pouco mais com esse mundo militante, com essa ideia do faça você mesmo, uma filosofia que me acompanhou na minha adolescência na década de 80, a minha formação como pessoa, como ser humano, como profissional na década de 90, a minha militância política na década de 2000 e que chegou hoje a com causa. Então, eu posso dizer que sem a existência do cólera, sem a influência das letras coerentes, pacifistas, em que tinha o Redson como principal autor, hoje não existiria com causa. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto aí com a Revoluta, participando dessa homenagem ao Redson, que é um dos nossos heróis. O Brasil tem um problema que desconhece nossos heróis, aqueles que vão para a guerra e aqueles que nos atos mais simplórios constroem, mudam vidas, mesmo sem grandes pretensões de mudar vidas. Legenda Adriana Zanotto